Fala meus amores, quem tá falando aqui é o cantor do Caio Santos E eu tô passando aqui pra mostrar um pouco do meu trabalho que eu faço aqui nas Noites de São Luís, tá bom? Então fica comigo até o final do vídeo e acompanha as músicas aí que eu vou cantar, tá bom? Bora começar assim, véi Todos os amantes já adormeceram Todas as palavras já se calaram Já não vive em um mundo em que se perdeu Nem as madrugadas em que se amaram Quero sentir Quero ouvir Seus passos de volta A minha porta Pra dizer que me amava enquanto estava longe E deixar que amanhã juntos nos encontre E passe a ser vindo que hoje é só sonho E que se acabe o segredo E que se amei os desejos E assim quanto eu te vejo Que mude o destino Por um minuto E o meu corpo E o meu corpo Encontre em seu corpo Com prazer absoluto E assim quanto eu te abraço Me abaste em seus passos Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei O nome dessa música é Por um minuto De Bruno e Marrone Vamos de mais músicas assim, tá bom? Sabe Quanto tempo eu não te vejo Cada vez você é distante Mas eu gosto de você Por quê? Sabe Eu pensei Que fosse fácil Te esquecer Do jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você Que me ilumina Meu pequeno Tarismã Como é doce Essa rutina De te amar Toda manhã Os momentos Mais difíceis Você é o meu Divar O nosso amor Não tem segredos Sabe tudo De nós dois E joga Vão Nos nossos Vez E vai Saudade Diz Pra ela Diz Pra ela Aparecer Vez Saudade Vê Se troca Da minha solidão Por ela Pra valer O meu Viver Da minha solidão Por ela O nome dessa música Se chama Talismã E vamos de música Não pode parar Será que alguém explica a nossa relação? Um caos indefinido Juntos 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 E vai saber Se um dia Seremos nós Nem um beijo Pra calar Nossa voz Se você quiser A gente Caso Ou namora A gente Fica Ou Enrola O que eu Mas quero É que você Me queira O amor Se você Quero A gente Caso Ou namora A gente Fica Ou enrola O que eu Mas quero É que você Me queira O amor 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 Tá bom Então Vamos fazer mais uma dele assim Deus pra hoje É saudade Mas Corte Mas vai procurar Com pretexto Um motivo Pra voltar Fui ontem Mas eu já Sinto vontade Das bocas juntas Eu clamou No nosso lugarzinho De amor Já é tarde Tá frio É noite Eu sozinho As minhas Fui só Fomegando Pra ligar E não quis dizer No quarto Pra falar Se a gente Ficar junto Há um tempo Mesmo se eu te espero Espero Sei que Sabe amor Nossa relação Tem tudo pra dar certo Hoje Estamos tão perto Deus pra hoje É saudade O nome dessa música é Sei que sabe amor Vamos fazer essa aqui assim Chuva no telhado O vento no portão E eu aqui Nessa solidão Eu fecho a janela Dá frio Nosso quarto E eu aqui Sem teu abraço Louco pra sentir Teu cheio Louco pra sentir Teu gosto Louco pra beijar Teu beijo Matar a saudade Esse é meu desejo E vê se não demora Amor Coração tá reclamando Volta e traz o teu carinho Tô aqui sozinho Tô te esperando Quando você chegar Tira essa roupa molhada Eu quero ser a toalha E o seu cobertor Quando você chegar Quando você chegar E o seu cabelo sair Vai trovejar Pra cair Temporal De amor O nome dessa música é Temporal de amor Vamos ver mais músicas assim lá E pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser com você Nós livres pra voar Nesse céu que hoje tá tão lindo Carregado de estrelas A lua tá cheia Reflete no seu rosto Dá um gosto de pensar Eu sou o céu E a noite inteira calma E quando o sol Chega A gente ama de novo A gente liga pro povo Fala que tá namorando E casa semana que vem Deixa o povo falar E é que tem Eu quero ser lembrado Com você Isso não é problema De ninguém Eu quero ser lembrado Com você Isso não é problema De ninguém Pra deixar acontecer A pena tem que valer Tem que ser Com você O nome dessa música é Não sei Bola de música então Mostra quando a sua mão Vim passear no meu corpo Aprevida minha sânia Notícia minha unha Me deixando quase louco Eu gosto com o seu olhar É te ver dentro do meu Minha púrpila de nada Tudo que tem Tudo que tem Queria agradecer Queria agradecer ao nosso governador Do Maranhão E a Secretaria de Cultura Que juntos fizeram uma parceria E lançaram um edital Pra todos nós Aqui cantores e músicos Artistas de São Luís Tá bom? Então bora fazer a nossa saideira assim Tô no celular Tô no celular Falando de um bar Eu quero um doce Pra poder Perdi um grande amor Perdi um grande amor Não sei o que fazer Amigo locutor Liguei pra te dizer E manda um recado E um beijo meu Eu sei que ela não perde Um problema seu Ela não abre a porta E não tem celular Então só tem um jeito dela Me escutar Vai locutor Diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no mar Não sei me ver sem ela E tem um cara aqui Tô saudade dela Cheio de desejos Diga ela louco Tô só quero mais Um beijo Só quero Diga ela louco Tô só quero mais Um beijo Só quero Diga ela louco Tô só quero mais Um beijo Valeu gente!